Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Quero ver, vem Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Olha o bate-não, vai! O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa cair pra todo mundo O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa cair pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão E eu na mão de todo mundo Tá lotado e tá bombado Pra completar a festa ainda é open bar E tem solteira Tem casada Decidida Mal armada Tem as preparadas Tem as santinhas E as que não valem nada Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa cair pra todo mundo O que acontece na balada? O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Se não a casa cair pra todo mundo Tá todo mundo aqui na balada? E tá lotado e tá bombado Pra completar a festa ainda é open bar E tem solteira Tem casada Decidida Tem as que não valem nada Tem as preparadas Tem as santinhas E as que não valem nada Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Mais uma vez assim, ó Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa E fui dormir com saudade do meu bem O que acontece na balada?